Encontros noturnos, histórias assustadoras de estradas desertas. Eu estava dirigindo para casa depois do trabalho uma noite, seguindo minha rota habitual. Saí por volta da meia-noite, então eram cerca de 12h15. Minha cidade é bem tranquila e monótona, com muitas florestas por todos os lados e poucas pessoas ou casas. Eu estava dirigindo por uma estrada não muito longe da minha casa, com um campo de milho de um lado e uma área de mata do outro. Era pleno verão e fazia uns 75 graus, então tinha a capota do conversível abaixada. Estava dirigindo pela rua a uns 80 km h quando ouvi um grito de mulher ensurdecedor vindo de um lado da estrada, mas não consegui identificar de qual lado. Parei rapidamente pisando nos freios e fiquei ouvindo. Havia um grito de mulher vindo do lado esquerdo da mata. Ela estava pedindo socorro. Saí do carro e peguei o bastão do meu banco de trás. Caminhei em direção à mata e perguntei quem estava lá fora. A mulher respondeu imediatamente pedindo que eu a ajudasse. Comecei a correr para dentro da mata, afastando galhos e arbustos do meu caminho. Gritava para a mulher continuar gritando para que eu pudesse encontrá-la. A cada 10 segundos ou mais ela gritava socorro e eu me aproximava naquela direção correndo e gritando de volta. No entanto, logo comecei a perceber que não importa o quanto avançasse na mata, os gritos da mulher não pareciam ficar mais próximos ou mais altos. Se alguma coisa, eles sempre pareciam estar à mesma distancia, mesmo que eu estivesse indo direto na direção dos gritos. Parei de repente. Não estava gostando daquilo. Comecei a sentir que estava entrando em alguma espécie de armadilha. Virei-me e comecei a correr de volta na direção de onde vim. Corri e corri até conseguir ver as luzes piscando do meu carro ao lado da estrada, além das árvores. Durante todo o caminho de volta, ainda ouvia os gritos da mulher. Mas eles ainda estavam na mesma distância. Não importava o quanto eu me aproximasse do meu carro, como se ela estivesse me seguindo de volta. Entrei no meu carro e simplesmente saí de lá, completamente assustado. Liguei para o 911 ou 911 para relatar às autoridades, caso quisessem investigar. Não tinha intenção de ficar por lá. Depois de contar para alguns amigos e familiares sobre o encontro estranho, estava pronto para seguir em frente com minha vida. No entanto, uma semana depois, vi algo nas notícias que me deixou enjoado. O corpo de uma mulher de cerca de 30 anos foi encontrado na mata por um homem que estava caminhando com seu cachorro. Estranhamente não havia sinais de crime. A localização do corpo era na mesma área geral onde eu ouvi os gritos. Embora essa mata fosse muito grande, não consigo deixar de sentir que isso seria uma enorme coincidência. Estava dirigindo de Brooklyn para Vermont, indo para a cabana do meu amigo John para um fim de semana de snowboard. Na época, eu tinha dois carros, um BMW série 3 de 2013 e uma Ford F-150 de 2006, que era o carro que eu estava dirigindo naquela noite. Tinha meu equipamento de snowboard na caçamba da caminhonete. Eu estava a cerca de 45 minutos da cabana do meu amigo naquele momento e já era tarde. Por volta das 22 horas, estava completamente escuro na estrada e estava nevando. Não havia praticamente nenhum outro carro na estrada naquela hora, exceto o meu. Eu tinha acabado de pegar minha caminhonete de volta da oficina algumas semanas antes. Eu frequentemente tinha problemas com ela, e aquela noite não foi exceção. No pior momento possível, na estrada mais quieta e escura, o motor começou a superaquecer completamente, com o marcador indo para o vermelho. Diminuí a velocidade e parei no acostamento, esperando esfriar. Depois comecei a dirigir novamente. Mas mesmo em velocidade reduzida, a agulha voltou para o vermelho e o motor estava superaquecendo novamente. Tive que parar novamente e desligar a caminhonete. Abri o capô para tentar identificar o problema, mas no escuro e na neve não consegui encontrar a causa. Tive que ligar para o meu amigo John. A recepção para o T-Mobile era inexistente naquela estrada, então nem consegui ligar para pedir ajuda. Naquele momento senti que estava encrencado. Entrei na caminhonete para pelo menos ficar aquecido enquanto o motor estava ligado. Surpreendentemente, ela não parecia superaquecer enquanto estava parada. Tentei dirigir mais uma vez, mas o mesmo problema aconteceu. Tive que esperar cerca de 10 minutos até ver um carro se aproximando. Liguei as luzes de alerta, abri a porta e acenei para o carro. O carro parou. Era um Toyota pequeno. O motorista abaixou o vidro e agradeci por parar, pedindo para usar o telefone dele. Liguei para o meu amigo John e ele me orientou a ligar para uma empresa de reboque próxima, enquanto ele se dirigia para me pegar. Passei a ele a minha localização exata e ele disse que estava a caminho. Depois liguei para a empresa de reboque que ele me indicou enquanto o homem no carro me observava. Ele tinha sinal de celular, então ele parecia ser da região. Meu amigo me instruiu a perguntar se o cara tinha uma arma, mas eu não podia ver da minha posição. Conversamos por telefone, depois entreguei o celular de volta para o homem. Agradeci e ele disse, de nada. Mas não disse mais nada. Fechou a janela e partiu pela estrada escura em direção à escuridão à frente. Fiquei sozinho novamente. Voltei para minha caminhonete para ficar aquecido. Desliguei as luzes por um momento para ter uma ideia de quão escura estava a área lá fora. E posso garantir que não conseguia ver absolutamente nada além das janelas. Sentei na caminhonete esperando. Esperei bastante tempo jogando no meu celular para passar o tempo até que ouvi um barulho forte na janela do passageiro. Pulei de susto e olhei para a janela. Mas não consegui ver muito bem lá fora devido à escuridão. E as luzes do carro não iluminavam muito os lados. Ouvir um homem gritando, pedindo ajuda. Ele estava gritando para eu abrir a porta, dizendo que estava congelando lá fora. Ouvi ele tentando abrir a porta por conta própria, mas estava trancada. Eu apontei minha lanterna para a janela. Mas ainda era difícil ver quem estava lá fora. Tudo o que consegui ver foi alguém usando um casaco preto grande com o capuz sobre a cabeça. Eu gritei perguntando o que estava acontecendo. E o homem respondeu que estava perdido e precisava sair do frio. Eu estava nervoso e tentando pensar no que fazer para ter certeza de que ele não era uma ameaça. De repente, ele começou a bater no vidro da janela com mais força e gritou ainda mais alto, implorando por ajuda. Eu estava no calor do momento e decidi confiar em meu instinto. Coloquei a caminhonete em drive e ele percebeu. Começando a bater no vidro ainda mais forte, tentando quebrá-lo. Acelerei a caminhonete e cheguei a uns 50 km por hora, apesar dos problemas de superaquecimento do motor. Fiquei olhando pelo espelho retrovisor e vi algo que me fez sentir como se meu coração parasse por um instante. No topo de uma colina na estrada, vi o reflexo das luzes traseiras de um carro se aproximando. Eu diminui a velocidade e abaixei o vidro para ver se o homem estava no carro. Mas não havia ninguém à vista. Parei na beira da estrada e o homem com quem havia falado não estava mais lá. Olhei pelo espelho retrovisor e vi pegadas na neve atrás do carro, o que indicava que o homem que estava batendo na minha janela era o mesmo que estava naquele carro. Fiquei ainda mais assustado. Continuei dirigindo por mais alguns minutos até que vi as luzes de um reboque vindo em minha direção. Acenei com as luzes e o motorista do reboque parou ao meu lado. Expliquei rapidamente a situação para ele e ele brincou que chegou na hora certa. Ele me perguntou se o homem tinha uma arma e eu disse que não consegui ver. Ele respondeu que então era melhor resolver isso rapidamente. Levou cerca de 15 minutos para o reboque engatar minha caminhonete e durante esse tempo o carro do homem não apareceu novamente. Era possível que ele tivesse dado meia volta e seguido na outra direção para evitar ser pego. Usei o telefone do motorista do reboque para ligar novamente para o meu amigo John e informá-lo sobre a situação. Ele disse que estava indo me encontrar na oficina. Enquanto esperava olhei ao redor, mas não vi mais nenhum sinal do homem ou de seu carro. O reboque estava pronto e o motorista me perguntou se o homem tinha seguido em frente. Respondi que não tinha certeza e agradeci por sua ajuda. Ele brincou novamente que havia chegado na hora certa e partiu. Fui para a oficina com meu amigo John e contei a ele toda a história. Ele ficou chocado e aliviado por eu estar seguro. Os mecânicos descobriram que o problema com o superaquecimento estava relacionado à bomba d'água, que foi consertada. Desde então vendi aquela caminhonete algumas semanas depois e sempre me lembro daquela noite assustadora. Não consigo deixar de pensar no que teria acontecido se eu tivesse aberto a janela ou destravado as portas naquele momento. Parece que tive sorte de confiar em meu instinto e de ter um reboque chegado a tempo. Hoje em dia moro com minha esposa naquela estrada tranquila no topo da montanha, entre as duas estradas onde esses incidentes ocorreram. Até agora nunca mais vi sinal daquele homem batendo na minha janela ou da mulher com a faca e o sangue nas roupas. Mesmo assim, ainda me pergunto sobre as razões por trás desses eventos estranhos e assustadores. Olá família do terror, como vocês estão? Carlos aqui do canal. O horror que virá, passando só para lembrar para que se inscreva quem não é inscrito. E quem já for inscrito, ativem o sino para ser notificado a cada vídeo novo aqui no canal Belezinha. Abraços a todos. Suza. 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 Obrigado.